Opa, mais um vídeo aqui no canal Universitários. Nesse vídeo, picapes médias à venda a partir de 10 mil reais. Eu fiz uma seleção com o Chevrolet S10, Ford Ranger e Toyota Hilux, a gasolina e a diesel, com preços entre 9.800 e 48.900 reais. É uma seleção interessante, eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like no começo do vídeo, porque se você deixar o final você pode esquecer. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamento, já mais o faça. Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo, depois de consultar o histórico do veículo e depois do negócio fechado. Primeira picape é a Chevrolet S10, ano 1996. S10 em dias, 4 pneus novos, carro bom para o trabalho. É o que diz a descrição, é uma S10 na cor vinho, a pintura dela está ruim, mas até pelo preço não poderia ser diferente. Tá boa de pneus, ela tem direção hidráulica, vídeos elétricos, som. Não tem nenhuma foto da parte interna, é uma S10 EFI, motor 2.2, é o mesmo motor do Ômega. Tem estripos laterais, Santo Antônio, rodas de liga leve 6 furos, da S10 Deluxe da época. Ela parece ser uma S10 Deluxe. Para choque é na cor do carro, tem faróis auxiliares, além das rodas, tem protetor de caçamba. Aparentemente é uma S10 Deluxe. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Lauro de Freitas, Bahia, e o preço é R$ 9.800. A próxima Ford Range, ano 1996, funcionando para o trabalho. Tem R$ 4.500 de multa por conta do comprador. É o que diz a descrição. Bom, esse aqui é um carro que está muito valorizado. Se você pesquisar por Ford Range, na OLX, na WebMotors, em qualquer lugar, Mercado Livre, você vai ver que a maioria dos carros aparecem sempre acima de R$ 50.000. Você vê Range de R$ 60, R$ 70, R$ 80, algumas passam de R$ 90, R$ 100.000. É um carro que valorizou muito, é igual ao Gol Quadrado. E Saver Quadrada também. Essas primeiras Ford Range importadas. Esse aqui é um carro que está ruim de pintura, mas até pelo preço, tem R$ 4.500 de multa. Quando você for juntar isso com licenciamento e PVA, nova placa do Mercosul, isso aí vai para mais de R$ 6.000. É uma Ranger prata. Aparentemente ela é básica, tem apenas direção hidráulica. Pintura está bem ruim. Está com as rodas originais. É uma Ranger XL 4.0 V6. A gasolina. Tem Santo Antônio, mas o Santo Antônio dela está bem feio. Protetor de caçamba. As lanternas traseiras estão quebradas. Pneusada aparentemente meia vida. Não tem nenhuma foto da parte interna. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Se você estiver fora do Brasil, deixe o nome da cidade e deixe o nome do país. E se você usa o canal de outra pessoa, deixe seu nome e sobrenome para poder mandar o salve. Essa Ford Ranger encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 10.000. Próxima picape é uma Ford Ranger XL 4.0, ano 1996. Ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, som, rodas de liga leve. Essa aqui é a diferença dela em relação à anterior. É gigantesca, mesmo ano, mesmo modelo, 96. Um arranjo vermelho, a pintura está muito boa. Tem farol de milha, rodas originais de 5 furos, pneus Hancock Dynamic, pneus Adatamiya Vida. Parte interna do carro, está razoavelmente boa. Só o banco do motorista que está um pouco rasgado, a forração no encosto, mas a forração é original ainda. É praticamente dois lugares. Dá para levar uma pessoa aqui no meio, para curtas distâncias, mas não tem conforto e não tem nem sinto de segurança. Essa Ranger tem airbag também. Em 96, a Ford Ranger era a única picape do Brasil que oferecia airbag, até na versão de entrada XL. As outras picapes, como Hilux S10, Nissan Frontier, que foi lançada em 97, elas não ofereciam airbag nem como opcional, nem na versão top de linha. E a Ford Ranger já oferecia airbag de série, na versão XL. Essa Ranger está bonita, está original, tem capota marítima. Essa Ford Ranger é equipada com motor Cologne 4.0 V6, com 162 cv de potência e 30,4 kgfm de torque. Esse motor Ford Cologne também foi usado nos carros da Land Rover. Nos anos 2000, a Land Rover pertencia à Ford e as duas marcas tinham uma parceria. Esse motor é acoplado, é uma transmissão manual de cinco marchas, com overdrive. Assim como a D20 Turbo de fábrica, essa Ford Ranger também tem um D no lugar da quinta marcha. Ou seja, ela tem um overdrive, tem uma quinta longa, chamada de quinta louca também. Essa picape tem kit gás, tem um selinho de gás na caçamba. Eu acho que até por isso que esse carro está bem mais barato que as outras. Para a condição desse carro, esse carro está em muito bom estado. Porque como eu já falei, dificilmente você vai conseguir comprar uma Ranger desse tipo aqui, nesse estado de conservação, hoje em dia por menos de 50 mil reais. Quilometragem aqui tem 219.660 km rodados, não sei se é o original. Se você tem um veículo para vender, um utilitário, um caminhão, uma picape, um jipe, um trator, uma máquina, um ônibus, uma van, Anuncie grátis no Universo Truco, www.universo-truco.com.br Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Essa Ford Ranger encontra-se em Curitiba, Paraná e o preço é R$ 32.900. A próxima Ford Ranger STX 4.0, ano 1994. Ranger americana, cabine estendida, modelo STX original no documento. Motor 4.0 a gasolina, câmbio manual, 160 cv, tem aqui, mas na verdade são 162 cv. Terceiro dono, 125.000 km rodados originais, revisada, suspensão, freios, ar-condicionado, rolamento de roda, central FuelTech, tem módulo e bombinas guardadas, não fuma, não baixa óleo, dois pneus novos e dois pneus meia-vida. Rodas aro 15, interior em perfeito estado de conservação, com o dono atual há 3 anos, somente venda. É o que diz a descrição. Aqui é a versão top de linha STX, que tem os mesmos itens da versão XLT. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, piloto automático. Essa aqui tem rodas de liga leve, mas não são as rodas de liga leve originais desse carro da época. Dois pneus meia-vida para bons e dois pneus meia-vida. Tem capota marítima. É uma Ranger prata. Pintura aparentemente boa. A parte interna também está muito boa. 125.000 km rodados originais. Se esse carro tiver só essa quilometragem, é muito pouco rodada. Se você quer fazer um curso de mecânica online, na descrição tem dois links e dois cursos. Um deles por apenas R$ 37,00 e outro mais avançado com três certificados por menos de R$ 100,00. Links na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Essa Ford Ranger encontra-se em Goiânia e Goiás e o preço é R$ 34.990. Próxima picape é uma Ford Ranger XL 2.3, ano 1997. Verdadeira raridade, com apenas 166.000 km rodados. Veículo extremamente conservado. Em estado de coleção. Versão três lugares. Equipada com itens como direção hidráulica, estripos laterais, Santo Antônio, rodas de liga leve, sensor de estacionamento, entre outros. Carro impecável, possui laudo cautelar aprovado. É o que diz a descrição. É uma picape na cor azul, tem ar-condicionado, alarme, direção hidráulica. Está com as rodas originais. 166.000 km para um carro 97, é muito pouco. Essa Ranger é equipada com motor mais econômico. Motor Ford Georgia, que é um motor 4 cilindros, 2.3. Com 114 cv de potência e 18,7 kgfm de torque. O motor Ford Georgia é o mesmo motor do Maverick, que também equipa o Ford F75, a Rural Willys e também o Jeep Willys. É aquele mesmo motor, porém muito mais moderno com ingência eletrônica. Essa Ford Ranger tem capacidade para 650 kgfm e vazia pesa 1.450 kgfm. Não é um carro tão pesado. A pintura do carro, pelo menos dá para ver aqui nas imagens, está boa. O picape está muito original. Tem capota marítima, engato traseiro. Parte interna do carro em ótimo estado, 3 lugares. Porém, conforto apenas para o motorista e para o passageiro. Quem vai no meio, só para curta distâncias. Bancos em couro, faça uns bancos muito boa. Carro está muito original. Em perfeito estado de conservação, por dentro e por fora. Tem som original da Ford. Coisa rara de se encontrar. Pneu usado está boa. Essa Ford Ranger encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$ 35.900. A próxima Ford Ranger, caminho dupla, diesel, ano 2000. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. Pintura nova. Quatro pneus novos sem uso. 31 da I-50 R15. IPVA 2021 pago. Em meu nome há 13 anos. Aceito troca em veículos do meu interesse. É o que diz a descrição. Essa Ranger é 2000, mas ela está transformada na Ranger a partir de 2004. A partir do modelo 2004, que vinha com essa frente. Foram trocados os faróis, grade frontal, para-choques e lanterras traseiras. Com um projeto bem interessante. Uma Ranger 2000. Ela é na cor prata. 273.900 km rodados. É o que tem aqui. Para um carro com mais de 20 anos de uso. Se for originais de quilometragem é muito pouco. As rodas delas são originais da Ranger 2000. Só o que faltou nesse carro foi colocar as rodas de liga leve da Ranger XLT. A partir de 2004. A parte interna do carro está boa. A forração dos bancos está boa. 5 lugares. Não dá para dizer que é 6 lugares. Porque no banco da frente não oferece conforto para 3 passageiros. Apenas para motorista e 1 passageiro. Então são 5 lugares. Essa Ford Ranger é equipada com motor Max HS. Turbo Diesel com Intercooler. 115 cavalos de potência. Mesmo motor que equipa a FM HSD. A linha Land Rover Defender. Algumas Mercedes-Benz Sprinter. Fabricadas em 2000. E também a Chevrolet S10 entre 96 e 2000. Pelo jeito é a versão XL. Versão de entrada. Essa Ford Ranger encontra-se no Rio de Janeiro capital. E o preço é 37.900 reais. A próxima é a Chevrolet S10 Executivo 4.3 V6. Ano 2000. Relíquia. Caminhonete de segundo dono. Gasolina V6 automática. Caminhonete para pessoas exigentes. Manual do proprietário. Chave reserva. Pneus novos. Ar-condicionado gelando. Tudo funcionando. Saíram poucas unidades com câmbio automático e cabine dupla. Não faço menos e nem estou com pressa de vender. Então não adianta fazer propostas. É o que diz a descrição. Bom, aqui realmente é uma raridade. Um S10 Executivo com câmbio automático. S10 Executivo 2000 com motor 4.3 V6. É rara. Até manual. Mas manual você ainda consegue encontrar. Não é tão fácil, mas você consegue encontrar ainda. Mas com câmbio automático. Aqui realmente é uma mosca branca. É uma S10 na cor branca. A pintura está muito boa. Picape está muito original. As rodas de liga leve originais. Com toque dourado. Tem estribas laterais. Protetor de caçamba. Capota marítima. Essa S10 é equipada com motor V6 4.3. É um motor Vortec. Com 180 cavalos de potência. Motor muito forte. A parte interna do carro está muito boa. Bancos em couro. Aqui é um veículo muito rápido de ser encontrado. Até a Blazer Executivo 4.3 V6. Do final da década de 90. Com câmbio automático. É um carro que é difícil de ser encontrado. Imagina a S10. Saíram muito poucas. Interior todo em couro. Foração de portas. Acabamento imitando madeira nas portas. Aperta a alavanca de câmbio também. Picape muito completo. Acondicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Eu creio que essa picape tem ABS nas quatro rodas também. Tem som. Tem manual do proprietário. 169 mil quilômetros rodados. Se essa quilometragem for original é muito pouco. Para um carro 2000. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Goiânia e Goiás. E o preço é R$ 38 mil. A próxima é a Toyota Hilux. Ano 1997. Modelo 1998. É a versão DLX. Tem protetor de caçamba. Som. Direção hidráulica. Banco sem couro. Toyota Hilux na cor verde. Essa é a versão 4x2. A Hilux até 2000. É muito fácil de identificar. Qual que é a 4x2 e qual que é a 4x4. A 4x2 além de ser bem mais baixa. É um carro de porte menor. A barra com logo da Toyota na grade dianteira. É na horizontal. Já a 4x4 tem a barra na vertical. Além dela ser bem maior. Bem mais alta do que a versão 4x2. Pintura do carro está razoável. Pelo que dá para ver aqui. Para choque dianteiro. Que é na cor do carro. Tem que dar uma pintada nele. Está arranhado. Tem alguns detalhes na pintura. Mas a pintura no geral não está ruim. Alguns retoques para fazer. Tampa da caçamba também. Tem alguns arranhões. Está com rodas de ferro. Pneus adotar a meia vida. Parte interna do carro está boa. Cinco lugares. Bancos em couro. Volante original. Essa Toyota Hilux é equipada com motor 3L. Motor diesel. Com 77 cavalos de potência. E 17,7 kgfm de torque. Essa picape tem capacidade para 1180 kg. E pesa 1400 kg. Não é um carro pesado. Ainda mais se levarmos em conta que é um carro com cabine dupla. Essa Toyota Hilux encontra-se em Natal Rio Grande do Norte. E o preço é R$ 39.990. A próxima é a Chevrolet S10 2.8 turbo diesel 4x2 ano 2000. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, bancos em couro, rodas de liga leve, estilos laterais, capota marítima, revisada. Divido no cartão em até 12 vezes. Aceito troca e faço troca com troco. É o que diz a descrição. Esse carro está sendo vendido em uma agência. É uma S10 na cor azul. 501.790 km rodados. O carro 2000. Está na média. É uma S10 bem completa. Ela está com o kit da Executive. Mas nessa época só existia a S10 Executive com o motor 4.3 V6. Que é a S10 Executive que eu mostrei. Nessa época só com o motor 4.3 V6. Igual a que eu mostrei. Essa daqui está com o kit Executive. Está com as rodas de liga leve da S10 Executive. Faixas laterais. Por dentro ela não tem o kit Executive. Que no caso é o acabamento em couro. E plástico imitando madeira nas portas. Essa daqui não tem. Está original por dentro. Tem apenas bancos em couro. Mas não são os mesmos bancos em couro da S10 Executive. Esse carro ficou muito bonito com esse kit Executive. Tem quebra-mato. Estíveis laterais. Capota marítima. Engato traseiro. Protetor de caçamba. Pneusada está boa. Pintura pelo que dá para ver aqui. Aparentemente boa. Essa S10 é equipada com o motor MWM Sprint. É o motor 4.07 TCA. Motor 2.8. Turbo diesel com intercooler. Injeção direta. 132 cv de potência. E 34 kg de força média de torque. Capacidade de carga desse carro. É para 1.060 kg. E esse carro vazio tem peso de 1.850 kg. É um carro bem pesado. 450 kg a mais. Que a Toyota Hilux que eu mostrei anteriormente. A parte entrada do carro está boa. Bancos em couro. A força dos bancos está muito boa. Tem 5 lugares. Porém na frente o descanso de braço. Vira um banquinho. Que dá para levar uma pessoa a mais para curtas distâncias. Eu gravei um vídeo só com o Chevrolet S10 Executivo. Diesel 4x4 à venda. Esse vídeo está aparecendo no card aí. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Brasília, Distrito Federal. E o preço é R$ 45.990. A próxima é a Toyota Hilux 2.7 SRV, ano 2001, modelo 2002. Versão top de linha SRV. Completa, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, retrovisores elétricos, som, protetor de caçamba, capota marítima. Essa Toyota Hilux é a gasolina, equipada com motor 2.7 e 16 válvulas. É um motor 4 cilindros, com injeção eletrônica multiponto. 77 cavalos de potência a 4.800 RPM. E 23,2 kg força-métrico de torque a 4.000 RPM. Esse carro tem capacidade para 1.235 kg. E vazio pesa 1.400 kg. É um carro bem leve. Para uma picape média cabine dupla, é bem leve. 450 kg a menos que a Chevrolet S10 que eu mostrei anteriormente. A tração é 4x2, que essa daqui é a gasolina. Pintura do carro aparentemente boa. Estriba lateral original. Rodas já se estilizadas originais. Pneusada está boa. Ela tem a frente cromada. Espelhos retrovisores cromados. Parte interna do carro está boa. 5 lugares. Essa aqui não tem o banquinho na frente. A foação dos bancos está boa. Essa picape tem airbag. Picape bem completa. Em bom estado de conservação. 170.266 km rodados. É o que tem aqui. Essa Toyota Hilux encontra-se em Ibirama, Santa Catarina. E o preço é R$ 48.900. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um salve para o Edinar Souza, Piatã Bahia, Edgar Lenk, Registro São Paulo, Denis Lima, Alto Alegre Maranhão, Expedito Firmino, Alumínio São Paulo, Raimundo Rios, Pinheiro Maranhão, Neide Silva, Petrolina Pernambuco, Luciano Cabral, Tabira Pernambuco, Adão Ferreira, Janaúba Minas Gerais, Simval Lobo, Salvador Bahia, Newton Silva, Ituaçu Bahia, Genival Lopes, São Paulo Capital, Luciano Bailhão, Itaberaba Bahia, Raimundo Nonato, Luziano Goiás, Iranildo Almeida, Custódia Pernambuco, e José Souza, São João Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continua assistindo o vídeo aqui no canal, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!